Olá! Estamos aqui na nossa série Falando com o Dono e hoje, claro, eu quero te trazer uma nova dica. Se você se lembra, em um dos nossos vídeos anteriores eu falei sobre os cuidados com o recebimento da matéria-prima. Atenção que você tem que ter nessa etapa do processo para que você não tenha prejuízo no seu estabelecimento logo no início das suas operações. E hoje eu quero falar sobre armazenamento. Você sabe quais são os cuidados que você tem que ter no armazenamento das matérias-primas para que você também não tenha prejuízo? Então, vem comigo! Então, vamos lá! O armazenamento é a etapa que vem em seguida do recebimento. Então, você recebeu as matérias-primas, estão todas ok, validades, características, integridade da embalagem, peso, temperatura, está tudo certinho. E aí, agora, você vai armazenar no seu estoque essas matérias-primas. E você precisa ter alguns cuidados com essas matérias-primas, afinal, nós estamos falando de alimentos. Nós estamos falando de alimentos perecíveis e não perecíveis e que se não houver um cuidado, uma atenção com esse tipo de produto, você, com certeza, vai ter prejuízo, vai ter que descartar a matéria-prima, não vai conseguir usar as matérias-primas da maneira que você gostaria porque perdeu qualidade, perdeu a segurança, tá? A primeira dica que eu vou te dar em relação ao armazenamento é a organização do seu estoque, tá? Por que, Mayara, que o meu estoque tem que ser organizado? Além de otimizar o funcionamento das operações dentro do estoque, cada colaborador encontrar as matérias-primas num local certo, você ter padrão de locais pra organizar seu estoque, né? A prateleira do arroz, do feijão, do macarrão, do molho, do ketchup, né? Cada coisinha ter o seu lugar, isso facilita o funcionamento do seu estoque, a reposição do seu estoque. Quando o colaborador vai buscar uma coisa no estoque, ele encontrar com facilidade, já bater o olho, saber se tem ou se não tem, porque isso agiliza suas operações, né? Imagina o colaborador chegar no estoque e ter que ficar procurando as coisas, ou ele olhar pro estoque e já não saber o que tá acabando. Por quê? Porque cada hora as coisas estão num lugar. Então, o ideal é ter um estoque organizado, porque isso agiliza todo o seu processo nessas operações. A gente tá falando de aumento de produtividade aqui, a gente não quer o nosso colaborador perdendo tempo procurando coisas. Eu quero que ele seja ágil, que ele funcione, eu preciso dele trabalhando ativamente pra eu ter os meus resultados no fim do mês. Então, a organização é o primeiro passo. Uma outra dica que eu vou te dar pra auxiliar nessa organização é o PVPS. Maiara, o que é isso PVPS? Primeiro que vence é o primeiro que sai. A organização do seu estoque vai ser baseada na data de variedade dos seus produtos. Não de acordo com a chegada ou do jeito que o colaborador acha que fica mais bonito na prateleira. Ele vai olhar a data de variedade de cada produto pra colocar no seu estoque. E aí, o primeiro que vence é o primeiro que sai, é exatamente isso. O produto que vence primeiro vai ser usado primeiro. E devido eu ter essa organização, eu não vou ter produtos parados no meu estoque vencendo. Por quê? Porque tudo que tá vencendo eu tô usando antes. E aí, o produto não chega a vencer na minha prateleira, porque ele saiu antes da data de validade. Então, eu recebi um produto hoje. Ah, eu recebi macarrão hoje. Eu vou olhar a data de validade. Ah, ele vence daqui a 30 dias. Mas eu tenho no estoque um macarrão que vence daqui a 20 dias. Então, eu vou pegar o que vence daqui a 20 dias, vou colocar primeiro. O que vence daqui a 30 dias, eu vou pôr pro fundo. E eu vou usar o que vence daqui a 20 dias primeiro. E eu vou ter ainda um que vence a 30 dias pra ser usado depois. E assim, eu não perco nada no meu estoque. Tanto na minha câmara fria, nas minhas geladeiras, como nas minhas prateleiras de produtos não perecíveis. Tá? Então, isso já vai te ajudar a evitar prejuízo, perda de produtos dentro do seu estoque. Isso acontece muito, todos os dias em serviços de alimentação. E muitas vezes a gente não consegue identificar onde que a gente tá tendo prejuízo. E pode ser justamente aí no seu armazenamento. Outra dica de armazenamento é, fica atento ao que o fornecedor diz em relação ao produto. Por exemplo, o fornecedor tem que dizer como que o produto tem que ser armazenado, em qual temperatura, se é congelado, se é refrigerado, sem local seco e arejado, por exemplo. Ele também tem que dizer qual que é a validade do produto após aberto. Os produtos perecíveis que precisam de uma conservação especial e que tem a sua validade reduzida após aberto, o fornecedor precisa colocar essa informação no rótulo. Então, as informações em relação aos cuidados que eu tenho que ter com aquele produto estão no rótulo. Então, é essencial que você, o seu gerente, sua equipe tenha o hábito de ler o rótulo pra saber como cuidar desse alimento. Em qual temperatura que o meu freezer, a minha geladeira tem que estar pra conservar esse alimento adequadamente. Pra que eu tenha a qualidade e a segurança dele pelo tempo que eu preciso, pela validade que tá colocada ali no rótulo. Se eu não coloco o alimento na temperatura adequada, não armazeno ele corretamente, eu estou reduzindo o tempo de validade dele e estou interferindo diretamente na sua qualidade. Então, o meu cliente vai sentindo prata a diferença da minha falta de cuidado no armazenamento. Então, eu preciso olhar se há mudança de validade após aberto. Os produtos perecíveis têm essa mudança. Então, por exemplo, as conservas, milho, ervilha, azeitona, champel, se você abre a embalagem, ela vai durar menos do que se ela estivesse fechada. Então, após aberto, usar em tantos dias, manter sobre refrigeração. Então, eu tenho que entender essa informação que o fornecedor me dá no rótulo pra que eu possa usar o produto dentro da data de validade que ele realmente vale após essa embalagem ter sido aberta. E vou te dar uma dica em relação a isso. A pessoa, o colaborador que abriu essa embalagem, ele precisa colocar uma etiqueta com essa informação, com essa nova data de validade do produto. Porque senão, um colaborador que não sabe quando foi aberto, pode usar esse produto após o vencimento. Se eu coloco, por exemplo, num molho uma azeitona vencida, eu coloco num molho de estrogonofe, um ketchup, uma mostarda vencida, eu estou contaminando, estragando todos os outros ingredientes daquele molho, daquele produto, porque eu coloquei um produto vencido sem saber que estava vencido. E aí, eu tenho um maior prejuízo ainda, o produto que venceu na minha geladeira sem eu usar, e o resto, né, daquele preparo que eu estava fazendo, porque eu coloquei um produto vencido ali. Então, eu abri uma embalagem de ketchup, lá tá escrito após aberto, consumir em 15 dias, por exemplo. Eu vou colocar um etiqueta, então, que eu abri hoje e que ele vai vencer daqui 15 dias. Então, daqui 15 dias, toda a equipe vai saber quando que aquele ketchup vai vencer, e não vai correr o risco de usar um produto vencido, tá? Então, esses cuidados no armazenamento fazem total diferença pra que você use as suas matérias-primas com qualidade, né, com estratégia, sabendo o que você tem no estoque, sabendo as validades desses produtos, tendo a sua organização no estoque pra otimizar o seu trabalho, né, suas operações, e não correr o risco de ter prejuízos com esses produtos que nem foram usados ainda, né, perder produto no estoque é muito ruim, e você não quer passar por isso. Então, mantenha o seu estoque organizado, respeite as datas de validade, respeite o modo de conservação de armazenamento dos alimentos pra que você possa ter matérias-primas seguras e de qualidade pra oferecer pros seus clientes. Espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo, clica no sininho pra ativar as notificações, e fique por dentro de todas as novidades aqui das nossas séries. Espero que te veja em breve, até lá!